Olá, voltando ao Ho'oponopono, que é essa técnica havaiana de reconexão, de auto-perdão, de limpeza da nossa ancestralidade, porque todo mundo tem uma sujeirinha emocional vinda da família. É natural isso. Toda família tem histórias de tragédias, histórias de amores impossíveis, de falta de prazer na vida, ou de suicídio, ou de assassinatos, é natural, porque a gente tem várias gerações aí impactando a nossa vida e sua epigenética já está avançando nesse caminho. Então, o Ho'oponopono, ele não tem nada a ver com religião, ele é uma meditação, uma auto-meditação que você limpa o teu caminho. Então, quando a gente fala, eu vou emprestar aqui, para não falar besteira, quando a gente fala, né, sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata, isso é muito profundo. Olha que interessante, sinto muito, você assume a responsabilidade pelos atos da sua vida. Me perdoe, você pede perdão a você mesmo e a Deus ou ao universo, a Deus, a no que você acreditar. Eu te amo ou te amo, você se reconecta com o amor e permite que ele flua na sua vida. Eu sou grato, você se mostra grato e confiante que a questão será resolvida para o bem maior de todos, porque o Ho'oponopono também serve para que a gente peça algumas coisas e eu vou falar um pouquinho sobre saúde e sobre relacionamento, sobre o Ho'oponopono para questões da nossa vida, tá? No próximo vídeo. Então, um abraço e até breve.